Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você vai conhecer a origem de Helena Bertinelli, a super-heroína Caçadura. Caçadura é um codinome utilizado por diferentes personagens ao longo do tempo. Dessa forma, a primeira personagem a usar esse codinome foi Paula Brooks, uma super-vilã membra da Sociedade da Injustiça e arqui-inimiga do herói Pantera, que fez sua estreia na revista Sensation Comics nº 68, de 1947. Contudo, logo após casar com o super-vilã mestre dos esportes, a vilã abandonou o título de Caçadura para se tornar uma nova super-vilã, a Tigresa. Com o codinome livre, Helena Wayne, a filha de Bruce Wayne, o Batman, e da Selina Kyle, a Mulher-Gato, se tornaria a nova Caçadora, destinada a vingar a morte de sua mãe, punindo todos os criminosos de Gotham, se fosse possível, conforme mostrado na revista All-Star Comics nº 69 e expandido na revista DC Superstars nº 17. Um spoiler aqui pra você. A Mulher-Gato, dessa realidade, morreu quando foi chantageada por um parceiro para retornar ao mundo do crime. Aparecendo no local, Batman logo entra em combate contra o criminoso, que acaba disparando em Selina. Com o impacto da bala, a Mulher-Gato acaba despencando de uma altura gigantesca, e embora o Batman fizesse tudo para salvá-la, ele acaba falhando, e assim, a Mulher-Gato acaba falecendo. Entretanto, quando na revista Flash 1, 2, 3 foi revelada a existência de um multiverso, ficou estabelecido que o mundo em que vivia a Sociedade da Justiça da América, e toda a história envolvendo a Caçadora, a morte da Mulher-Gato e o Batman, era a Terra 2, enquanto a Liga da Justiça habitava a Terra 1. Mas quando o poderoso Antimonitor decidiu acabar com todas as Terras do Universo DC, incontáveis heróis tentaram detê-lo, dando origem ao épico Crise nas Infinitas Terras, que ceifou e apagou da história diferentes personagens, como a própria Caçadora Helena Wayne. Com o Universo reestabelecido em 52 Terras restantes, logo, uma nova Caçadora acabaria surgindo, Helena Bertinelli, filha de uma família de mafiosos que foram brutalmente assassinados por uma família rival. Buscando vingança, ela decide utilizar todo o seu treinamento para se tornar uma vigilante, a impiedosa Caçadora. Embora considerada pelo Batman como sendo altamente perigosa e instável, Helena aos poucos foi mostrando seu potencial, sendo inclusive convidada pelo herói para se tornar uma membra da Liga da Justiça da América, conforme mostrado em JLA Secret Files nº 2. Infelizmente, sua estadia não duraria muito, pois logo ela seria demitida pelo Batman após tentar matar o supervilão Prometeu. Deixando a Liga, Helena voltou a atuar como vigilante nas ruas, punindo criminosos até, eventualmente, ser convidada para se juntar a uma nova equipe, as poderosas aves de rapina. No grupo liderado pelo Oráculo, Helena pôde se libertar e, finalmente, utilizar toda a sua violência sem nenhuma proibição, se tornando uma excelente parceira de campo da Canário Negro, fomentando medo nos criminosos e, juntas, se tornando uma excelente dupla em combate. Como uma letal combatente do crime, a Caçadora já mostrou ser muito poderosa, como quando jogou um homem igual um míssil a metros de distância ou quando levantou o pinguim com um único braço. Além disso, ela também já conseguiu lutar contra outras heroínas de igual para igual, como a poderosa Vixen, ou até mesmo, contra a Mulher-Gato. Além disso, ela também é uma hezinha atiradora com sua besta e com diferentes armas de fogo. Aparecendo em algumas mídias, a Caçadora está presente no desenho Liga da Justiça Sem Limites, na série de TV Arrow e no filme Aves de Rapina, de 2020. Você é um fã dessa impiedosa e letal heroína? Para mais origens de personagem, se inscreva em nosso canal! E se você gostou desse vídeo, deixe aquele seu super like, jovem herói, para você se tornar um herói de hoje! Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje! E aí, escaraplasch! Eu já fiz vídeos sobre outras aves de rapina e você pode acessá-los clicando no link que está aparecendo agora na sua tela. E aí, se inscreva no canal!